Ataques de 11 de setembro. Por que muitos americanos estão insatisfeitos com o resultado da guerra ao terror? Foram poucos os resultados positivos do imenso esforço feito pelos Estados Unidos da América para intervir em países mundo afora na tentativa de reduzir a ameaça terrorista. Muitos mortos e trilhões de dólares depois, os americanos se perguntam o que deu errado. Assista agora em Últimas Notícias Os ataques de 11 de setembro completam 20 anos neste sábado e, apesar de o principal articulador, Osama Bin Laden, já ter sido morto há anos, há um sentimento de frustração neste dia para muitos americanos. Veja os motivos que eu separei em destaque nos jornais dos Estados Unidos da América nos últimos dias. Por esses e por outros motivos, muitos americanos se perguntam o que é que deu errado. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.